Sejam bem-vindos ao nosso canal. Antes de mais nada, aproveite para prestigiar nosso canal. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo, vamos para a notícia do dia. Tristeza. Ator Steno Garcia passa mal e o pior é anunciada. O ator Global Steno Garcia foi parar na enfermaria de um hospital. O motivo é que o artista, durante o seu treino na academia, resolveu elevar a esteira para o nível 15 e começou a correr. Ele acabou tendo como consequência uma tendinite e acabou tendo que ir ao hospital. Apesar do susto, o ator já se encontra em casa, ao lado da esposa, Marilene. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.